Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC, que canta um funk, um trap, um rap, um funk consciente, o reggaeton, o funk mais ousado. Abrimos nossa agenda no mês de janeiro de 2021. Feliz ano novo, venha gravar com o DJ Ruivo 2021 nesse verão. E aqui é o seguinte, em promoção. Gravou duas músicas, ganha mais duas. Você vai sair com quatro músicas, um álbum inteiro no Spotify, em todas as plataformas digitais. Venha gravar seu disco com o DJ Ruivo 2021, mês de janeiro, vagas limitadas, somente nesse WhatsApp aqui, ó. 1398-232-0480 ou 1397-40-40-105. 1398-232-0480 ou 1397-40-40-105. Somente nesses WhatsApp. Aqui, ó, com essa estrutura maravilhosa, nova plataforma do DJ Ruivo. Mixagem, masterização, vamos dar direção vocal pra você. Todo direcionamento, tá bom? Tá acompanhando, dando aquela atenção pra você fazer o arranjo, tirar o campo harmônico pra você tá gravando e já sair com a sua música pro mercado, com o seu disco no Spotify, em todas as plataformas digitais, tá bom? Lembrando também que você já ganhou seu webclipe pra sair seu áudio e visual também, tá bom? Promoção, vagas limitadas. 1398-232-0480 ou 1397-40-40-105. Feliz ano novo, muita prosperidade pra vocês, que seja um ano de vitória, que a gente já comece com o pé direito, lançando o seu hit aí do verão em todas as plataformas digitais, tá bom? Vem gravar com o DJ Ruivo 2021, DJ Ruivo GR6. Obrigado a todos os fãs do Brasil. Um beijão no coração. Valeu!